Beleza galera, hoje eu tô na cidade de Guimarães, Maranhão Cidade bonita viu, olha a orla da cidade Banhada aí pelo rio aí, com mendado no mar Show de bola, olha a orla aí como é bonita aí Aí deve ser algum casarão antigo, vegetação muito bonita aqui viu O rio se estende ali, com aquelas bandas ali Vai lá pra dentro ali Da praça do centro Igreja do centro Os casarão antigo Guimarães, Maranhão Do lado da orla Show viu Cidade de Guimarães parece ser uma cidade bem já Bem velha né, porque tem uns casarões antigos aí O diário de muito verde Umidade básica de saúde Tá bom tchau, tá bom tchau Boa, tá bom tchau Onde tá bom tchau Cidade vraiment É a veí Olha só A CIDADE NO BRASIL Olha o pezinho de açaí aí Olha os pezinhos de açaí aí Na casa de alguma pessoa Muito bonito os pezinhos de açaí Aqui é Jussara Conhecido como Jussara O açaí Deixa eu passar aqui É isso aí galera Quem gostou gente Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Viu? Tamo junto Até o próximo vídeo aí Tchau Tchau Tchau